Você ouviu falar o... Como é o nome do mágico? O engolidor de facas. O engolidor de facas. Sou indio. Sou indio. Ó, engoliu essa vaca inteira. Já era, meu filho. Quer atirar? Quer atirar? Quer atirar? Eu vou atirar, eu vou atirar. Ó, lelê na boca. Lelê na boca. Lelê na boca. Lelê na boca. Aeee!